E aí, meus queridos e queridas da Atualiza, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vinícius Cardoso, sou utilizador do canal e hoje eu vou te explicar tudo, 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 tudo que tu precisa aprender sobre o cheque especial do Banco do Brasil. Primeiro, o que é, como usar, como pagar, enfim, tudo, 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 tudo. Esse vídeo vai sanar todas as dúvidas que tu possa ter sobre o cheque especial. Então, vamos lá. Primeiro, Vinícius, o que é cheque especial do Banco do Brasil? O cheque especial do Banco do Brasil é um produto, é um crédito que o Banco do Brasil te oferta. Para quê? Para te ter aquele crédito como emergencial. Dentro da tua conta corrente vai ter uma partezinha ali do teu extrato onde vai ter o saldo que tu tem, normal ou com dinheiro, e o cheque especial. Os dois somados é o saldo que tem real na conta. Ah, então quer dizer que aquele dinheiro eu tenho? Não, aquele dinheiro tu não tem. Tu tem a facilidade de poder saber a hora que tu quiser, mas o Banco do Brasil vai te cobrar pelos dias que tu utilizar o cheque especial. Vamos lá. Vamos entender na prática. O cheque especial é um dinheiro que tu pode utilizar de qualquer maneira. Vinícius, eu posso sacar o cheque especial? Pode. Vinícius, eu posso dar o cheque especial para fazer um Pix? Pode. Pagar boleto? Pode. Pagar a fatura do próprio cartão do Banco do Brasil? Pode. Pagar a tarifa da conta? Pode. O Banco do Brasil destina esse dinheiro para emergência. Por que emergência? Porque ele espera que quando tu receber, sacar o dinheiro, depois de um tempo tu pague ele o mais rápido possível, porque o juros é muito alto. Só para tu ter uma noção, o cheque especial é o segundo maior em questão de cobrança de juros. É dizer, ele só perde por cartão de crédito. Por determinação do Banco Central, ele limitou a cobrança de juros. Então, os bancos podem cobrar até no máximo 8% ao mês. Mas tem um detalhe aí. Vamos supor que o teu cheque especial é R$1.000. Tu usou 30 dias aquele cheque especial, o que tem que fazer? Ou tu vai continuar devendo esses R$1.000 e pagar apenas os juros, ou senão ele vai exceder o limite. Vamos lá. Usar-se durante 30 dias R$1.000, não tem dinheiro para pagar e não tem dinheiro para pagar os juros. Ele vai te cobrar R$80 de juros, porque vamos botar até 8%. Pode ser que o teu juros seja de 5% ou 6%, depende do teu perfil como cliente. Em cima desses R$80, tu vai ficar devendo R$1.000 e R$80. Se teu limite de cheque especial era R$1.000, então quer dizer que tu está devendo os R$1.000 mais R$80. Tu fez o quê? Tu excedeu o limite. Aí o Banco do Brasil tem o direito de cobrar taxa de juros, multa, enfim. Vai para muito mais que 8%, o número vai ficar bem alto. Então assim, o próprio Banco diz que o cheque especial é um produto para usar em emergência. Então qual é a melhor maneira de tu utilizar um cheque especial? Pega ele e paga em uma semana, 10 dias. Como é que vai ficar a cobrança desses juros, Vinícius? Vamos lá. Ele tu usou 10 dias do cheque especial. Ele vai te cobrar retrativo esses 10 dias apenas. Se a tua taxa era 8%, pega 8% aí e divide por 30. Se eu não me engano, eu já tinha feito esse cálculo, daria 0,22, se eu não me engano. 8 divididos por 30. 0,26. Então 10 dias vai ser 2,66% de juros. Então esses juros que ele vai te cobrar exatamente por esses 10 dias de uso. Vamos lá então. Deixa eu ver se eu entendi, Vinícius. Eu posso sacar ele na hora que eu quiser. O cheque especial é um produto que está disponível para mim. Eu posso sacar, pode fazer o que eu quero. Eu vou pagar os juros no dia que eu utilizei. Beleza, mas eu tenho uma dúvida. Como é que eu faço para pagar esse limite? Eu saquei, eu usei, eu fiz o que tinha que ser feito. Aí agora eu estou com o dinheiro de novo. Como é que eu faço para pagar? Só depositar na tua conta corrente. Deposita o valor que tu pegou na conta corrente. Vinícius e depois. Todas as contas, todas as contas, inclusive as do Banco do Brasil, tem uma data de vencimento. Essa data de vencimento é onde vai ser cobrado os juros do cheque especial. Então vamos botar naquele caso ali que tu ia pagar os R$26,00 porque tu usou 10 dias de cheque especial. Tu usou 10 dias, tu foi lá e depositou os mesmos mil. Cobrou aqueles R$26,00. Quando é que vai ser cobrado? Se tu não tem data, é sempre no primeiro dia útil do mês. Vou lá, virou o mês, tu depositou o valorzinho ali, ele vai debitar do cheque especial. O que eu te aconselho? Pega o dinheiro, espera ele debitar, vê o valor correto que é que ele vai te cobrar. Tu vai entrar negativinho ali, deposita o valor no mesmo dia, ponto. Tu não vai ter cobrado os juros do cheque especial porque tu utilizou no mesmo dia. Então tu depositou o dinheirinho ali, beleza. O que pode acontecer que acontece com muitas pessoas? Se tu tem cheque especial, tu tem tarifa de conta. E a tarifa de conta também, você não entra no final do mês. Então às vezes pega o final do mês que entra a tarifa da conta, mais os juros e a pessoa tem lá um monte de dinheiro para pagar. Então essas coisas, esses detalhes, tem que estar sempre atento quando tu utiliza o cheque especial. É um produto muito bom para quando a gente quer fazer alguma coisa curta e ele se torna prejudicial para a tua saúde financeira se tu utilizar ele a longo prazo. Uma dica que eu te dou, se tu está pensando em utilizar mais de um mês, tenta ver um empréstimo para utilizar para pagar aquilo ali. Outra dica que eu te dou, se tu tem cartão de crédito com limite, pega e usa a RecargaPay, PicPay, cadastra esse cartão de crédito e utiliza o valor do limite de cheque especial lá e faz um PIX parcelado para a tua conta, que tu consegue pagar uma taxa de 3,49% ao mês, que vai ser muito menos que o cheque especial. E assim tu consegue utilizar o teu cheque especial, pagar ele e parcelar com o banco bem tranquilo. Então essas são umas dicas que eu te dou para o cheque especial, porque é um produto muito bom. É um produto que deixa a gente com uma facilidade para gastar imenso. Só que na mesma facilidade, isso funciona para todos os produtos de banco. Quanto mais fácil é tu gastar o dinheiro, mais fácil o banco te disponer de dinheiro, maior é o juros que ele vai te cobrar. Deixa eu pensar em outra dúvida comum do cheque especial. Vinícius, quando é que eu tenho que pagar o cheque especial? O cheque especial tu paga a hora que tem o dinheiro. Se tu não utilizar o cheque especial, tu não gasta nada. Ah, Vinícius, mas eu tenho ele na minha conta e eu estou pagando tarifa por ele. Não, tu não paga nada para ter ele. Tu quer cancelar? O Banco do Brasil disponibiliza tranquilamente poder cancelar. No próprio aplicativo do Banco do Brasil existem ajustes de limite. Tu pode pegar o limite do cheque especial e colocar para empréstimo, teu cartão de crédito, porque o limite é global. Se tu incluir o limite da tua conta é global, tu consegue colocar ele em qualquer circunstância que tu quer dentro da conta do Banco do Brasil. Vamos lá. Outra dúvida que a maioria das pessoas tem sobre o cheque especial. Como eu faço para contratar o cheque especial, Vinícius? Às vezes, as pessoas já saem com o cheque especial. Quando tu não tem o cheque especial disponível na tua conta, tu tem que solicitar. A melhor maneira, que eu sempre aconselho, é ir até uma agência do Banco do Brasil. Porque se tu não tem cheque especial, provavelmente tu tem poucos limites. O Banco do Brasil ainda não está enxergando a tua conta ainda. Ele não entende qual a conta do Banco que tu tem, questão de renda, enfim. O que ele pede? Que tu atualize o teu cadastro, que tu comprova a tua renda. Quanto mais for as tuas comprovações dentro do Banco do Brasil, maiores são as chances de eles aumentarem o teu limite. Aumentando o teu limite, tu consegue utilizar todos os benefícios do Banco do Brasil, incluindo o cheque especial. Ele vai fazer uma análise da tua conta, vai verificar se realmente tu tem a possibilidade. E se tu tiver, ele vai contratar o cheque especial. Tu vai ter disponível na tua conta. Tu não precisa fazer nada. Simplesmente, se ele liberar, ele já vai estar ativado na tua continha. E tu pode utilizar a qualquer momento que tu desejar. Claro, como eu já volto a destacar nesse vídeo, sempre com consciência. Porque é um juros muito pesado para se pagar durante vários meses. Então, fica sempre de olho, porque tem juros mais baratos no mercado que o cheque especial. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Espero que eu tenha sanado todas as dúvidas que tu tenha sobre o cheque especial. Se tem mais alguma outra dúvida, deixa nos comentários aqui, que eu vou ter um prazer enorme eu poder te responder. Caso contrário, eu espero que tu me ajude agora. Deixa no teu like, inscreva-se no nosso canal. Porque isso é muito importante para nós, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau!